Olha, no mês que vem, agora em junho, moradores de uma cidade aqui do Alto Vale do Itajaí vão ter que voltar às urnas para eleger prefeito e vice. Os candidatos eleitos em novembro do ano passado tiveram os registros de candidaturas indeferidos. Moisés Stucker está com a gente, tem mais informações sobre as eleições, Moisés. No próximo dia 13 de junho, moradores de Petrolândia, no Alto Vale, vão ter que comparecer às urnas para eleger prefeito e vice. Os candidatos eleitos em novembro do ano passado, Rogério Domingos e Selmo Klauber tiveram os registros de candidatura indeferidos. Os candidatos não apresentaram o documento comprovando a inexistência de processos contra a chapa no Tribunal de Justiça dentro do prazo estabelecido. Até a última sexta-feira, três candidatos apareciam no sistema de divulgação de candidaturas e contas eleitorais do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. O candidato eleito no ano passado, Rogério Domingos, do PP, que tem como vice Selmo Klauberk, do PSD. O candidato derrotado na última eleição, Edson Padilha, do Podemos, com o professor Amarildo Custódio, também do Podemos, como vice. E a novidade, Ângela da Mota, do MDB, presidente da Câmara de Vereadores, que atualmente comanda a cidade na ausência do prefeito. Ela tem como vice o empresário Jair Neto, também do MDB. A resolução que estabelece as instruções para a nova eleição em Petrolândia foi aprovada pelo TRE de Santa Catarina. Assim como no ano passado, o horário de votação será das 7 às 17 horas. Podem votar apenas eleitores com situação regular no cadastro eleitoral até o último dia 13 de janeiro. As eleições serão conduzidas pela 39ª Zona Eleitoral de Ituporanga, responsável pelo município. Eu volto com você aí no estúdio.